Fala galerinha boa noite a todos aqui quem tá falando martinho já tá erguem se você não for inscrito no canal se inscreva aí e não se esquecer de ativar o sininho de notificações clique gostei naquele joinha e naquele daqui zamaroto beleza tamo junto misturado compartilha a live agora mais uma live de ETS2 múltiplo abre salve xd não posso falar alto ok múltiplo abre já bem lá e que o raro beleza minu vídeos olha-nos por aqui salve minu vídeos beleza beleza Boa noite. Paulo, correto. Leave me. Valeu, mano. Tamo junto. Não posso falar alto, galera. Ok. Tá até escrito na tela. Passando escrito. Nightbot. Salve, seja um bem-vindo. Deixar seu like e ser a N-P-A-R-T-I-A-L-H-A-R no canal do M-A-R-T-I-N-S-J-R-Gamer. Deixa eu ver aqui. Paulo, correto. 23 horas e 40 minutos. Mino vídeo salve. Puti probi. Salve. Euro Truck Vida Real M-O-N-T-O-R-S-E-C-A-R-L-O-S-E. Borges de Livi. Vitão Gameplay S-B-A-R-17. Salve. Salve. Euro Truck Vida Real M-O-N-T-O-R-S-E-C-A-R-L-O-S. Boa noite, amigo. Vitão Gameplay S-B-A-R-17. O que deu a galera? Nada. Salve, salve. M-O-N-T-O-R-S-E-C-A-R-L-S-E-C-A-R-S-E-C-A-R-S-E-C-A-R-S-E. Boa noite, Vitão. Beleza? Beleza, Vitão? Bora que bora, galera. Chega aos 700 inscritos do canal. Olha. Vitão Gameplay S-B-A-R-17. Salve, M-N-B-A-L-Z. Nightbot. Beleza, Vitão. Salve, sejam bem-vindos. Deixem seu like e ser a M-P-A-R-T-L-H-A-R- no canal do M-A-R-T-N-S-J-R-Gamer. Paulo Correto. Volta a casa em mim. Seja bem-vindos. Seja bem-vindos. Seja bem-vindos. Seja bem-vindos. licenses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Junior. Salve, Bruno Arruda. Nightbot. Arroba, Paulo Correto, If em Mallorca e a piece of cake, Stop Spamming Caps, Warren. FB Custom Hot Wheels Alves. Boa noite a todos aqui na live, passando pra deixar meu like TMJ, amigo. Valeu Hot Wheels, tamo junto. Valeu Bruno Arruda. Beleza. Beleza. Como é que vocês estão? Paulo Correto. Bruno Arruda, boa noite. Valeu FB Houston Hot Wheels, tamo junto, misturando. Vamos lá. Real. Valeu. Valeu. Bruno Arruda Boa noite, Paulo É isso aí, Bruno Arruda Olha que bom Me ajuda, Bruno Arruda A pessoa que está aí, você fala por mim, mano Porque eu não posso falar alto Aqui em casa não, porque tem gente dormindo aqui Que a pessoa levanta 3 horas da manhã para trabalhar Beleza? Você vai foder Você responde comigo, beleza? Pena Arruda Monique Scott Oi, boa noite Boa noite, Monique Monique Scott Vê se mora com quem? Monique Scott Mora com a minha mãe Mora com a minha mãe Por quê? Monique Scott O A tá falando muito baixo KKK Bruno Arruda Dê na like Like para fortalecer o canal Dê aí, ó A mensagem de texto verde, galera Dê a mensagem de texto Passando a tela aí, ó Dê a mensagem de texto verde, ó Bruno Games Oi, família Bruno Games Salve Nightbot Salve, sejam bem-vindos Deixar seu like E ser a NPRTLHR No canal do NARTNSJR Bruno Games Boa noite Boa noite Monique Scott Boa noite Paulo Correto Bruno Games Boa noite Vamos Vamos, vamos Galera, me ajuda aí Eu não posso falar alto não, beleza? Alguém me ajuda Responder por mim, por favor Bruno Games Boa Bruno Arruda Boa noite Arroba Bruno Games Valeu, Bruno Arruda Tamo junto Obrigado por você Também Vida Meu irmão Tá muito frio aqui Monique Scott Oi Bruno Tá muito frio aqui Onde que eu moro Muito frio Paulo Correto Monique Scott Monique Scott Tá frio mesmo O que cê tá Monique Scott E ela é Paulo Correto Matos Coimbra BR Salve Salve Bruno Games Oi Arruda Nightbot Salve, salve Salve Sejam bem-vindos Deixar seu like E se a NPRP LHR No canal do MARTNSJR Game Monique Scott KKKKK Matos Coimbra BR Gostoso Bruno Games Gostoso Que que é isso Tu com calor Inscreva no seu canal Mano Se inscreve no canal Aí galera Bruno Manda aqui a mensagem Monique Scott KKK Paulo Correto Bruno Games Whatsapp Axel XX LBR Mania Salve Monique Salve Mania Boa noite Monique Scott Matos Gostoso Ai ai Galera Se inscreva no canal Por favor Alguém me ajuda Fala Se inscreva Monique Scott KKK Ajuda Galera Fala Pra se inscrever Matos Coimbra BR Cê vai Santanã Cabes Paulo Correto KKK Eu já me inscrevi no seu canal Bruno Avuda Matos KKK Matos Coimbra BR Monique Scott Putz Monique Scott KKKKK Paulo Correto KKKKK PENTA PIEGA Monique Scott Meu Deus Matos Matos Jageime Se inscreva Se galera Bruno Games Fez Seio De SP Monique Matos Coimbra BR Prefiro Morrer Do que Seenta Nunca BEST Paulo Correto Zero Hora Em ponto Monique Scott Abusado De lindo Monique Scott KKKKK KKK Matos Coimbra BR KKK KKK T�� Home KKKKK Bruno Games V-C-I-D-S-P-Arroba-Monique-Scott Mats Coimbra-BR Parece uma metralhadora Master Fisherman Olá Monique Scott Bruno Sol Gaúcha Bruno Games 1 Monique Scott Parece mesmo Monique Scott KKKK Bruno Arruda Ainda bem que não tá frio pra mim Master Fisherman GGG Azulesta Rarujaja Monique Scott Pra mim tá Bruno Games Fui galera Boa noite É pra VCS Monique Scott KKKKKK Monique Scott TBM Gerias Avemats Live ao vivo no YouTube Martinho TerraGamer Martinho TerraGamer Master Fisherman Raul Dudete Paulo Correto SBT Monique Scott A sua é de viadinha Matos KKKKK KKKK É isso aí galerinha Galerinha se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho de notificações Mas o que que gostei Você vai sentar na cabeça Paulo Correto 0h05min Monique Scott Paulo tá devido na praça O vídeo aí tem um link do meu netizado Beleza Seja bem-vindo também do Martinho Até aí Com 1.700 inscritos galera Salve 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 galerinha Paulo Correto 23 horas e 55 minutos Monique Scott Peque tá apagando as MSGs Monique Scott KKKKKK Pra mim é direto Eu tô indo pra Rotterdam Segue aqui Monique Scott Júnior já volto Bruno Gaines Beleza Monique vai lá Fui Júnior Boa viagem sem bater Ai tá Rolando de rir Rolando de rir Beleza Bruno Tamo junto meu brother Monique Scott Bruno boa noite Bruno boa noite amigo Monique Scott Dorme bem Bruno E aí Júnior 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 E aí Hoje eu vou até de manhã Tem umas duas horas Paulo Correto Dormindo Paulo Correto Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos compartilhando Deixando o mic, beleza Compartilhando o Google do Whatsapp No Google do Facebook, galera Um outro canal desse aí Paulo Correto Beleza, galera Amanhã um livre Eurotrax Mil Leitor 2 Daqui a pouco Paulo Correto Desculpei Galera aí Das veículo Então, isso aqui Tá lá, daí Tá lá, gente Vamos, vamos Vamos, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos aí, galerinha Bruno Games Valeu, querida Paulo Correto Lágrimas de alegria Rafael Gamer Rafael Gamer Salve, Rafael Gamer Boa noite, mano Seja bem-vindo aí Paulo Correto Legal Rafael Gamer Aqui, Rafael Rafael, rodei com o VCS ontem Aqui Rafael, rodei com você ontem Não estou lembrado não, Rafael Não estou lembrado Estou lembrado não, amor Estou lembrado um pouquinho Salve Salve Rafael Gamer Rodei com amigos da Speedlog ontem Ah, tá Entendi Tá de boa, Rafael Ei, Rafael Você participa de alguma empresa, mano? O Aerodruque Paulo Correto Giovanna, boa noite Rafael Gamer E quero entrar na empresa de VCS Quem está na empresa, mano? E o aparelho Quem está na Speedy Log? Tá na file Responde, quem está na Speedy Log? Rafael? Martins JaGamer, ponto de interrogação Rafael Gamer, eu quero mais não se instala o zap aqui Você não tem um whatsapp pelo celular não ou Rafael? Você não tem um whatsapp pelo celular não? Você não tem um whatsapp pelo celular não? Não tem um whatsapp pelo celular? Paulo correto, sim Não sei não, Paulo correto Rafael Gamer, mostra que bookies Ah tá, o bookies book? Eu te ensino Depois da live, beleza? Pode ser? Eu te ensino Eu uso o bookies book da empresa Speedlock Rafael Gamer, não sei instalar Eu te ensino Rafael Gamer, tô no grupo de VCS da Speed Paulo correto, e foi dormir, e vou dormir, eu vou dormir e, Martins joguei, vou ensinar você. Beleza Rafael, te ajudo. Mandar uma mensagem lá no grupo, lá Rafael. Pra saber quem que é você lá. Eu te chamo. Não preciso, pode ser assim. Diego Braga. Um like. Valeu Diego Braga, tamo junto mano. Boa noite. Como é que você tá? Rafael Gamer. Mandei uma foto lá agora a pouco. Beleza, vamos ver. Bruno Arruda. Olhos. Espera, deixa eu ver aqui. Tchau. 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 Eu. E aí Junior, tranquilo. Me conhece? Você está onde? Estou indo para Rotterdam. Deve estar longe. Gente, está aí em que é o... Estou em live agora. Oi? Estou em live. Eu tenho que pegar uma carga para... Estou em live. Estou em live. Estou em live. Estou em live. Rotterdam, eu juro. Rotterdam, olha. Hum? Você vai ver agora, sim. Onde você está? Estou indo para o posto. Estou indo para a rotterdam. Estou indo para a rotterdam. Estou indo para lá. Estou indo para a rotterdam. Agora você encarga mesmo. Bora. É muito longe daqui, seu lugar? É... Bastante. Entendi. Estou indo para a rotterdam. Mas, não dá para chegar lá. Puta que bacheco. Depois eu te ajudo lá para vai lá. Nossa, nossa, que raiva. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para trás, a ver. Ok, ok, esse é o pescado entre as guaias. A ver, vente para cá e le vou dar um empujón para que você esteja bem. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Acidente aqui, senhores. Acidente. Trato de ajudar. Ah, obrigado, bro, obrigado. Eu tratava de ajudar. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Não, não é verdade. Não se preocupe. Obrigado, irmão. Agora, meu próprio equipe quer reportar. Ah, eu estou. Obrigado, irmão. Não, não, não. Não, não. Sim, irmão. Parece mais estreita. Para onde você vai? Para onde você vai? Claro. É, claro. É, claro. Ah, não sei quem escutou. Não, não. Não, não. Não, não. Estou pegando um farol lá, não sei. Ah, ok, ok, ok. Órale, órale. Ok. 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 é uma fantasia para que ele possa ter ato mas o que ele precisa se faça a nossa está em baixo a gente vai escalar não são a gente vai amigna não, não, não Tá bom Tu viu aí? Você já viu e fechou? Ah não, eu não vou falar em nada Vou ir na frente e vou dar um freadão Não viado, bora Já batei Oi Ele chegou? Não Tô agarrado aqui Tô agarrado aqui Tô agarrado aqui Nossa senhora A gente tá agarrado A gente tá agarrado A gente tá agarrado aqui E aí eu tô agarrado aqui E aí eu tô agarrado aqui E aí eu tô agarrado Gostou O que é isso? E aí, Beto? Tá vindo, pessoal? Pessoal? Oi. Tá vindo? Tô. Oi. Oi, Diminha, minha velocidade já tô. Pensei que era a curva fechada. Já tô em Roterdã, hein? Tô em Roterdã. Beleza, só estamos a... 78 quilômetros de Roterdã. Salve! Salve! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Depois eu posto o meu canal para me inscrever lá. Tá assim. Eu estou olhando um pouco atrás, eu estou vendo o teu farol, pô. Ah, beleza. Meu carro está lento aí no meu caminhão. Vou pegar uma Mercedes. Ah, eu estou aí, olha. Beleza. Eu estou aqui esperando vocês. Estou me lembrando do dia que eu fui para Cabo Freio, mano. Está aparecendo. Hum. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 No navi A FINAL środ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pera aí, ô Isso aí, vou ter que fazer aquela cara Bora, bora, bora Mano, chegando aqui um monte de cara, viado Aí... Eu tava entrando na cor O cara deu a rei, mas ninguém não aceita a cara dele Não voou, pô Pera aí Pera aí Nossa, tem muito cara aqui, mano Tá maluco Mister, né? Espera aí, tá Não, levanta aí Aqui tá vazio Tem muito cara, fica alagado Aqui tá vazio Tá aí É perdido, foi 30 km só A gente já se encarga Só tá você aí na cidade, mulher Uhum Uhum Qual o nome do canal, Juna? Que faz teu vídeo bobo Martins J.R. Game Martins J.R. Game J.R. Game Vou mandar o nome aí, ó E aí Tô Merica Deus Bóro 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 Tô Tô metendo o pé dessa cidade aqui Aí ó Aí ó Mano, quero ficar aqui não, mano Só tem um mongolote aqui Beleza ai 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 você deve ir do outro lado eu não achei eu vou já dá na mesma e já já eu pego a valeu daninho pelo joelho vou ver uma parada ah não tem sabe que aqui nessa a lioca aqui é misspeito a lioca é misspeito de nada já me inscrevi no seu canal só que eu queria alguma algum bagulho hum olha que meu mapa bugu via eu peguei seguindo aqui tô indo já beleza vamos dar uma esperada ai olá amigo uruguai não estou indo salve uruguai e aí e aí e aí e aí falando do canal é isso ai martins nossa travo nossa nossa aqui travou muito jesus chegando vou cair de tudo vou cair de tudo agora o meu travou aqui mano não consigo fazer nada não não dá nada não dá nada não dá nada apertando vai vixi avô não apertando control mais que não vai não vai não eu vou ter que iniciar o meu vestígio nossa que raiva calma ai rapidão tô chegando ai jones muito perto já vi até a cidade tchau Se inscreva no canal Opa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No Eita 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 Estou aqui na piscina. 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 E aí? Dá, beijo, dá, beijo. Cês tão... pra onde? Eu tô no meu caso. Aí é foda. Caraca, mano. É nóis, mano. Passa pra Penela, por aí. Positivo, hein. Cê fala que foi o Júnior da Speedlog, é só quem que é. Como que fez live pra ela? Positivo, cara. Lembro de você, a gente fez um comboio junto, lembra? Isso mesmo, mano. Tô aqui no hotel, cheguei a fazer um comboio. Na época, eu era da Adei Transportes, município da Davos Intercompany. Eu fiquei sabendo que ela casou, né? Casou virtual. É de mentira de verdade. Por enquanto, eu era no jogo. Mas, principalmente, vai ser... Lá em Portugal. Ali sim. Ela não falar mais comigo no Whats? Não ouvir ela mais? Ela me responde. Eu queria saber por qual motivo que ela não conversa mais comigo. Não fiz nada pra ela. Cadê tu, Jesus? Até hoje, eu ajudei a empresa dela. Aqui no meu canal, aqui ó. Tô divulgando a empresa dela até hoje. Nunca abandonei. Achei ela, faz sacanagem comigo. Não conversa comigo. O Junior tem mal. Vou agir. Um cara que trabalha o dia todo. Chega em casa. Joga pra tentar animar um pouco. Quem? Aí vai deixar aí. Dorme aqui. No outro dia, pra ir trabalhar de novo. Beleza, mano. Não fiz nada com ela. Eu ajudo a empresa dela no meu canal, aqui. Ah, vem, para de conversar comigo do nada. Do nada. Não parece, Alice. Uhum. É porque tem gente dormindo. É porque tem gente dormindo aqui em casa. De criança. Por isso que eu tô falando baixo. Eu tô falando baixo. Positivo parceiro. Bom descanso aí. Beleza? Mas fala pra ela. Pra não... Pra conversar comigo, mano. Pra conversar com ela como amigo. Eu nunca abandonei a empresa dela, não. Pra fazer live, não. Quando é precisar de mim, só me chamar. Que eu ajudo vocês. Se inscreva pra vocês... É porque é hoje, gente. Nikola. Agora Júnior Você já vai ver Só um bom filho que ele viu Júnior E aí E aí E aí Caraca pra onde? Contato externo? Contato externo ou Mercado de Flete? Eu acho legal Mercado de Flete. Contato externo, eu tenho pra Bichelas. Eu também tenho pra Bichelas aqui. Eu vou pegar pelo contato externo. Buguei mano. Tem Rostock também? Não. Tem um contato externo? Vixe, mim sim bugou. Mano, eu tenho contato externo pra tudo. Menos pra Bruxelas. Lixo aí é fácil. Não tem não? Não tem não. Só tenho pra Bruxelas. E o outro aí tem? Eu tenho pra... Mas pega aí pô, vai vocês aí. Bruxelas muito perto. Tem outras... As outras empresas aí que tá aí do lado? Talvez tem? Até pra Rostock e Hamburgo. Até pra Rostock e Hamburgo. Eu tenho... Deixa eu ver aqui pra ele. Deixa eu ver aqui pra ele. Deixa eu... Vou atualizar aqui. Paulista. Mister dan. Mister dan. Bambu Xena. E Flex. Félix Tom. Eu quero usar. Agora pra mim diminuiu Ixi Não, o mercado de feitiço só tem duas Pra Berga E pra Rennes E pra sair E ai O que vamos fazer? Eu vou ditacar aqui Eu vou ditacar aqui Eu vou ditacar aqui Eu vou ditacar Eu vou ditacar Pega a carga Não tem nenhuma por que os caras ai não? Tem um caro Pode servir no mercado de cargas Pega qualquer carga De frete Eu vou ditacar aqui Fazer o que? Eu vou ditacar Eu vou ditacar aqui Valeu 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 aqui que ela sai da Holanda vai lá para o lá para cima do Reino Negro aqui é longe aí eu já não tenho essa como é que é o nome comum é o nome comum é é B não entendi não não como é que era o nome comum sem ser puxelas não sei não B R N O Wesley Blogamer eu quero dormir só que eu te cuidar do meu irmão e aí 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 ai e aí e aí e aí e aí o que é que qualquer cara que e aí O Google aqui Pode, se vocês quiserem, pega a carga aí e eu vou seguir a vocês Tem que sair Pera aí Pega aí, dá até pra facilitar pra vocês Meu jogo tá bom Meu jogo tá bom É isso, Flávio Aula, Flávio Tá me perdoa não Tá me perdoa não Tá me perdoa não Tá me perdoa não E aí para onde vocês vão? E aí para onde vocês vão?